Bom dia Pessoal Galera Eu aprendi Quer dizer, aprendi, não sei Eu vi ontem No Youtube Um cara fritando Três ovos Ao mesmo tempo Com uma gota de azeite de oliva Eu vou tentar fazer Vou tentar fazer em casa Também A seguir as imagens Tirem as crianças da sala Isso pode virar uma tragédia Vamos lá então O passo a passo Como fritar ovos Com uma gota de gordura Vamos por Apenas uma gotinha De óleo Vamos esparramar Essa gotinha Agora vamos Esquentar A frigideira Estou Produzindo esse vídeo Sozinho Então Deu um pequeno Probleminha aqui, né Vamos soltar aqui Com uma Colher de plástico Agora Agora nós vamos ter que virar Esse ovo Isso aí que é a parte difícil Tem que jogar assim Eu não sei se eu vou conseguir não Consegui Aí consegui E agora Continua o processo Mexe assim Para não grudar E agora vamos virar novamente Olhem só Já está pronto Já posso desligar E consumir Esse ovo Frito Com apenas Uma gota De azeite Aí Quem falou Que não dá certo Só que você tem que usar Uma frigideira Com antiaderente Olha aí Deu certo Então agora vamos Consumir esse ovo Bom pessoal Agora vamos Consumir esse ovo Frito Com uma gota De azeite O sabor Deve ser Igual O outro qualquer Hum Hum Muito bom Olhem só Olhem só Muito bom Olha pessoal A vantagem de você Fritar um ovo Com uma gota De azeite É que você É Vai ter Vai consumir um ovo Mais saudável Com menos Com menos colesterol E triglicérides É a única vantagem Agora Se você Não tem problema Nenhum Com colesterol Frita o seu ovo Com gordura Mesmo De porco Com Azeite de oliva Aí Cada um Faz do jeito Que gosta mais Eu Eu Particularmente Vou continuar Fritando Com banha De porco E jogando A banha Na hora Que eu frito Os ovos De galinha Eu pego Uma colher E jogo Banha De porco Quente Por cima Do ovo Enquanto ele Frita É assim Que eu costumo Fazer Esse daqui Ficou bom Também Só que Dá muito trabalho Vocês viram Demorou bastante Ok Muito obrigado Se gostaram Desse vídeo Por favor Dê um like Comente Compartilhe Inscreva-se No canal Um beijo No coração De todos Assista Os demais Vídeos Do canal Tchau Obrigado Gente